Música Escute quando eu digo eu já pensei Chegou a hora de descer de cima desse muro Acredite quando eu digo que eu sei E o meu presente pra você é mudar nosso futuro É tudo muito novo e eu não cheguei Num mundo amazurado que pensou de ser traduco Saiba que eu botei em cheque o teu rei A hora é agora, o progresso é o que eu procuro Sou eu, sou eu, sou eu Quem vai mudar o mundo? Sou eu, sou eu, sou eu Que quando falo fico surdo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Que quando falo fico surdo Sou eu, sou eu, sou eu Que quando falo fico surdo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Que quando falo fico surdo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho